Meu pai não tinha educação Ainda me lendo era um grande coração Ganhava vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas com o lar Mas Deus quis ver no chão Com as mãos levantadas Que o céu rimbora no perdão Chorei em meu pai Disse boa sorte Com a mão no meu ombro Esse eu leio de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas não mudava nenhum pé na escola Mãe lembrava disso a toda hora E por um dia antes do sol sair Eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar fé Eu queria fugir Mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai eu me lembro Não me deixo esquecer É que se Marvin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cor E então um dia Uma forte chupa veio E acabou com o trabalho De um ano inteiro E aos 13 anos de idade Eu sentia todo o peso do mundo Em minhas costas Eu queria jogar Mas perdia a poça E trabalhava Feito burro nos campos Só que a casa se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber Seguia a mesma trilha E toda noite Minha mãe orava Adeus Ele em nome da fome Que eu roubava Dez anos passaram Cresceram meus irmãos E os anjos levaram Minha mãe pelas mãos Chorei Meu pai disse Boa só Com a mão no meu ombro Esse eu leito de morte Disse Marvin Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Sofrer Marlin A vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino Eu sei De cloro Yeah 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 E a fila A fila E a fila A fila Legenda Adriana Zanotto